Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Hoje com um bom atraso aí, 6h20, sexta-feira, 8 de maio. Boa tarde, meninas. Começando mais um encontro aí com vocês, na melhor idade. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Como passaram o dia? Tô aqui tentando passar a linha na agulha, gente. Vamos lá. Pronto, já passei. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma florzinha bem facinha de fazer, que vocês podem usar o molde que vocês tenham aí ou que vocês mesmos desenham, tá? E aí a gente pode fazer aqui uma florzinha bem fácil que eu vou ensinar pra vocês. Mas antes disso eu quero ler aqui um trechinho da Palavra de Deus. Cadê? 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 Pra deixar pro coração de vocês uma palavra. Aqui. Pronto. Ó, tá lá em 1ª Crônicas, 16, 9. Diz assim. Vou ler até aqui. Primeiro, que alegre-se o seu coração por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, que é testemunho pra sua vida. E que você possa narrar todas as histórias que Deus contou já aí pro mundo inteiro através da sua vida, né? Tenho certeza que todo mundo que tá aí do outro lado tem um testemunho aí pra contar de algo que Deus fez na sua vida. Algo que era impossível, provavelmente, e Deus ali tenha agido, né? Se você nunca viveu uma história dessa, então busque viver, porque Deus é um Deus que faz milagres, viu? Deus é um Deus poderoso. E aí, aqui diz assim, ó. Buscai o Senhor e o seu poder. Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Ele pode. Nós não podemos, mas Ele pode. Tá bom? E Ele diz assim, lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Os juízos dos lábios de Deus é a sua palavra. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre porque Ele é fiel, tá? Então, conheça a palavra pra você conhecer quais são os juízos de Deus, né? O que Deus fala a respeito de cada situação que nos cerca. É importante a gente conhecer a palavra de Deus, tá bom? Então, quero deixar esse textinho aqui. Eu não me apresentei. Eu sou a Dayana Carlson, do Coração de Pano. E nós estamos enfrentando aí a quarentena juntas, todo dia aqui com o vídeo, no finalzinho da tarde, junto com vocês. Sempre pra falar de uma palavra de amor, de fé, de esperança da palavra de Deus. E no final nós oramos juntas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer uma florzinha bem bacana, simples. E olha só. Vocês vão usar aí na sua casa um moldezinho, tá? Que você tenha. Ainda não troquei minha placa, tá ali. Aqui eu vou cortar um molde de flor nessa faca. Eu tenho uma faca aqui e eu vou usar ela pra cortar, tá? Sabrina de Luca perguntou. Dayana, você está melhor agora? Gente, eu estou bem. Eu não estava mal. Eu estou bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Quem não tem essa máquina? Vai fazer um moldezinho na mão, tá? Então, pega aí o moldezinho do Google. Desenho uma florzinha à mão. Vocês vão ver que o importante... Tem quem tira da imagem? Eu estou botando... Dava, né? Dava, tirou. Pera aí. Bem de perto pra vocês. Pra vocês conseguirem desenhar aí a florzinha, quem quiser depois. É uma florzinha, tá? Então, aqui eu vou pôr no cortador, que é essa maquininha aqui. Que é uma maquininha que eu comprei em uma feira. Ela é bem legal, ó. A gente põe essa plaquinha. Isso aqui é a faca. E aqui eu ponho essa outra placa. Aperto. E aí aqui eu vou girar, ó. Lembra do mimeógrafo? Parecendo aqui o mimeógrafo, ó. Eita. Boa noite, hein, Dava? Não está mais animada? Lembre-se, tudo passa. Só a palavra de Deus fica pra sempre. Orar e confiar. E agradeça sempre. Amém. Ó. Então, eu vou tirar aqui. Dois, quatro. Seis. Seis flores, tá? Que maravilha a live da manhã fez em meu dia. Essa semana está bem pesada e assisti você. Me trouxe paz no coração. Não vi ao vivo, mas no momento certo. Amém. Então, o que que nós temos? Seja cortado a mão, ou seja... Acho que vai atrapalhar. Karen, não tem mais. Já esgotou ontem mesmo o chaveiro, tá, gente? Ó. Seja cortado a mão, ou seja cortado aqui na maquininha, o importante é você cortar, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho de blush, esse blush mais escuro. E vou bater aqui no meio da flor, ó. Quem tiver aquele giz pastel, pode ser o giz pastel. O giz pastel é até melhor, porque ele fixa mais. Rosiane, precisa ligar de manhã cedo pra ver se consegue, tá bom? Não posso garantir aqui na live, não. Ó, fiz aqui um sombriadinho. O maridão amou a live hoje pela manhã. Foi picado pelo bichinho do coração de pano, a Agatha Luiz botou aqui. Ah, agora eu entendi o comentário dele. Ó, então o que nós vamos fazer agora? Pego aqui, vou dobrar desencontrando, tá vendo as pétalazinhas, ó? Desencontrando. Vou dar um pontinho. Pessoal que tá aí, puder compartilhar essa live. Gente, ó, o ateliê da Dayana ainda tá numa página em branco aqui, ó. Só já volto mostrando, ó. Ela vai botar os móveis aqui pra vocês conseguirem ver. Ela vai mostrar com certeza esse processo aí de criação pra vocês. Ela vai dividir com vocês. Ó, gente, a gente vai puxando aqui. Dobra e vai embaixo. E vai embaixo. Um pontinho à mão. E vamos dobrando, ó. Forma desigual. Marinete, a Dayana comprou essa faca numa lá, numa feira. Numa feira. Mas você acha pela internet, gente. E aí você pode, só que ela vem sem a faca. Você compra a máquina e depois compra as facas. Aí você escolhe a faca que você quer. Deve ter pela internet aí. Essa máquina eu só tinha visto nas lives da Le Pegotini de Wanda. Bom saber que tem elas aqui. Comprei numa feira. Sabe onde? Na Casa da Arte. Na parte de scrap deles. Ó, gente. E a florzinha vai tomando forma. Ganhei do Wilson o projeto de vocês. Obrigada. Ganhei uma máquina do Wilson e o projeto de vocês. Dá pra cortar com um molde de flor? Eu teria recoração de pano? Dá. Pode pegar aquela florzinha menor. Ó. O que que a gente consegue montar aqui? Ai, me ajuda a lembrar o nome dessa flor aqui, gente. Hortência. Dá pra fazer uma hortência. Tá? Então você vai pegando aqui. E vai juntando. Aqui, ó. E formou aqui uma florzinha. Deixa eu puxar. E dar um pontinho aqui. Gente, daqui a pouquinho, em sete horas, a Ana começa um bate-papo no Instagram, ao vivo. Falando sobre artesanato e não sei o tema certo agora. Fugiu. Mas sobre artesanato para o corpo, é isso? Para a cabeça? Para a alma? Falando de artesanato e o... E o bem-estar. Ó, agora eu vou juntar a última pétala com a primeira. E você no Instagram. E vou arrematar aqui, ó. Pronto. E aí, ó. Ficou uma florzinha. Aí, isso aqui é bacana pra você ir montando. Então, por exemplo. Vou dar um exemplo pra vocês. Já pensou fazer um cabelo assim? E ir montando vários e fazer um cabelinho assim? Todo com esse movimento em cores, tom sobre tom. Dá pra fazer e fica bem legal. Aí você pode montar um arranjinho, pôr folhinhas, pôr aí o que você quiser. E aí você vai montando aqueles arranjos de hortências, tá? Uma dica bem rapidinha hoje. Dá pra fazer cabelo de carapinha preta e botar como se fosse aquela flor no Black Power. Sim. Aí dá pra fazer no cabelo da... Dá pra fazer uma sainha, tipo aquela das flores. Quando você não encontrar a flor pra fazer naquelas bonecas que a saia são de flores, você pode substituir por esse trabalho. É, só que aí tem que fazer a flor bem maior. Pra poder dar volume. Porque senão vai ficar muito sequinho, né? Mas aqui dá pra fazer um broche. Deixa eu pegar um feltro verde pra fazer a folhinha pra vocês verem. Geraldo Epifânio, eu acabei de ler essa mensagem. Você pediu pra gente dar uma olhada. Eu já li. Obrigado, tá bom? Amei. Oi, Dayalã. Boa noite. Ela não vai dar pra fazer o... Vai fazer o work profissionalizante ainda esse mês. Eu não sei. Tem que ver como é que tá a Dayalã aí nas criações dela. Eu acho que esse mês ainda não, gente. Tem bastante... Tem os vídeos... Só hoje eu só tenho 16 vídeos profissionais pra gravar ainda. Ó, com a folhinha. Vou botar, boa feia. Vou trocar. Tira de vista, gente, se sugira da taba. Essa taba tá horrorosa porque ela é bem velha, coitada. Da neta. Ó, vou botar aqui. Vou botar. Olha que bonitinha. Viu? Rapidinha, facinha, moleza pra fazer. Você vai vender esta máquina? Não, não vamos vender. É uma máquina da Day. Gente, ela podia ter cortado a mão. Podia ter cortado a mão, gente. Mas é só pra... Ela usou isso aqui pra facilitar. Pra facilitar o processo. Você com a tesourinha aí afiada no feltro. O importante é você cortar as florzinhas, várias florzinhas. Aqui eu usei seis flores. Então, passa o blush pra estar aí e ser feito. Dobra, dobra, dobra e vai dando pontinhos à mão. Tá? Daí, achei o vídeo do porta-retróis. Eu fineteiro, amei assistir. Que bom. Fátima, minhas comprinhas chegaram. Qual o Instagram da Day? Meu coração de pano. Eu não tenho Instagram pessoal, gente. Eu não tenho Instagram pessoal, tá, gente? Só o do ateliê. E o Facebook pessoal, que a gente fala muito. O pessoal cisma e manda mensagem lá. Eu entro de vez em quando. A Dayana entra de vez em nunca. Então... Muito difícil eu entrar no Facebook pra ver alguma coisa. Ela vê lá algumas postagens no Facebook normal, mas não entra em mensagem. Mas não entra em mensagem, não entra em inbox, não entra em notificação, não entra em nada disso, gente. Senão a gente não dá conta, né? Muita coisa aconteceu no mesmo tempo. E Instagram, a gente não tem Instagram pessoal. Somente do ateliê Coração de Pan. Elayne botou coisa mais linda. Elayne Red. Beijo, minha linda. Cláudia botou. Hoje eu vi um post de vocês e tinha dois lindos pássaros. Esses pássaros causaram um frisson. Tem projeto? Se não tem, sugiro que faça, pois são lindos. Tem projeto daqueles pássaros pequenininhos? Não tem projeto daqueles pássaros pequenininhos. Quero a mãe, pai e os filhos? Tem. Você tirou de circulação? Não tem. Daqueles não tem, mas tem uma coleção de pássaros da... Da costura. Da costura. Mas eles querem aquele pássaro. Tem uma coleção de pássaros da costura. Ai, gente, é isso. Vamos orar, então. Agradecer a Deus que eu preciso ir, porque às sete horas eu tenho que estar lá no Instagram, junto com a doutora Júlia. Então vamos lá. Fecha os teus olhos aí. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, né? Pedir a Deus pela nossa vida. Que o Senhor aí abençoe os nossos governantes, né? A Bíblia diz que nós precisamos orar pelos governos. Essa é a orientação que a palavra de Deus nos dá. Que nós oremos, né? Então nós vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, ó Deus, por tudo que tu é e te agradecer, Senhor, por esse dia. Deus, pela tua fidelidade, Senhor, pela tua graça, Jesus. Pai, eu quero bem dizer o teu nome, Senhor, porque tu és, Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Deus, tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para todo sempre, Senhor. Deus, eu quero colocar diante de ti, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo aqui comigo, Senhor, a minha, Senhor, os nossos familiares. Deus, a nossa casa, Senhor, Deus, a nossa saúde, Senhor, Deus, e te pedir, Senhor, que o Senhor cuide de nós, como diz a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos livre do mal, Senhor, que o Senhor nos guarde, Senhor, nesses tempos difíceis, ó Deus. Que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração junto de ti, Senhor, em primeiro lugar, ó Deus. E que o Senhor, ó Deus, reforce, Senhor, o nosso sistema imunológico, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, opera nos hospitais, ó Deus. Deus, age, Senhor, com milagres, ó Deus, conforme a tua palavra, Senhor Jesus. Ah, Deus, levanta o teu povo, que é tímido, Senhor, para que abra a boca, Senhor, e confesse, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus. Pai, abre, Senhor, a boca do teu povo, Senhor, daqueles que conhecem o teu nome, Senhor, para intercederem, para orarem, ó Deus, por essas causas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te apresentamos, ó Deus, os governantes do Brasil, cada um deles, ó Deus. Deus, como a tua palavra diz, ó Deus, que devemos orar por eles, ó Deus. Então, queremos colocá-los diante de ti, Senhor, e pedir, ó Deus, que o Senhor ali, Senhor, direcione o coração deles, ó Deus. Que o Senhor possa tomar frente, Senhor, dessas situações, ó Deus, dando sabedoria, Senhor. Dando ali discernimento, Deus, em cada decisão a ser tomada, ó Deus. Para que nós, ó Deus, como população, possamos ser abençoados, ó Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém, gente. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe grandemente. Amanhã é sábado, amanhã não tem encontro da melhor idade, mas amanhã tem live às 4 horas, aqui na página do Coração de Pano. E nós vamos começar a fazer a Marisa, tá? Então, já montamos os kits, estão disponíveis para quem quiser, quantidade limitada, foram poucos, né? 50 kits, porque acabou a renda. Acabou a renda. Só tem 50 kits, gente, a renda acabou, então quem quiser corre lá e aproveita. O kit de materiais, né? Tá selecionado ali dos principais materiais, não vai alguns detalhes como plumante, ferramenta, linha de bordar, esse tipo de coisa não vai. Mas o material principal vai pra vocês, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá direitinho. E aí, se você quiser, ateliê é coraçãodepano.com.br. O frete está grátis até domingo, tá bom? Beijos, tchau, tchau. Te espero lá no Instagram daqui a pouco.